Na sessão de hoje nós aprovamos aqui na casa uma moção de apoio a um projeto de lei que tem aí rolado nos últimos dias na Assembleia de São Paulo, na Assembleia Legislativa, para que se proíba a fabricação, manuseio e tudo mais relacionado aos fogos com estampido. A gente fez aqui uma discussão longa ao longo dos últimos anos e agora o Estado tem também lutado muito para que se proíba e com certeza vai fortalecer as nossas ações aqui no município. Legenda por Sônia Ruberti